Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? E hoje vamos ver teste aqui de DDR4 contra DDR5, tá? Eu vou mostrar o resultado pra vocês nos 3 processadores da Intel de 14ª geração tanto no Core i3 quanto no Core i5 quanto no Core i7, tá? Full HD, Quad HD e 4K, tá? Foram mais de 300 benchmarks pra trazer todas essas informações aqui pra vocês Obviamente se você achar que esse vídeo vai ser interessante, se você já conhece meu trabalho quiser já deixar aquele pré-like dado no vídeo, me ajuda bastante, tá? Outra coisa que eu preciso adiantar pra vocês, cara, é que para os membros do canal vocês já viram algumas capturas de tela ontem, né? Coloquei ali somente as capturas de tela, 3 minutinhos, da DDR4 contra DDR5 5600 versus 3200 já foi colocado lá para os membros do canal e eu tenho colocado aqui print screens, tenho colocado vídeos com acesso antecipado aquele vídeo que já saiu no canal da 4080 Super da Galaxy ele foi liberado com mais de um dia de antecedência para os membros do canal então se você quiser me dar uma moral, olhar as lives antigas, olhar outras coisas que eu tô colocando sempre aqui na aba assinatura muito obrigado a todas as pessoas que vão se tornar membro aqui, tá? Vamos conversar um pouco hoje, cara, eu quero colocar pra vocês aqui as capturas de tela e eu quero mostrar o máximo de informação possível e tem um plot twist, cara sinceramente, depois de fazer esses testes aqui, a minha concepção sobre DDR4 contra DDR5 acabou mudando um pouco, principalmente se você utiliza Full HD ficou com a pulga atrás da orelha? então vamos lá, vamos pro vídeo mas antes, um anúncio aí da GVG Mall Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? no comentário fixado, tá? e vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo basta você clicar em comprar na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho escreve SLUI já vai abrir essa tela de ativação do Windows cola a tua chave ali, clica em ativar tá tudo pronto, galera eu fiz um vídeo específico sobre isso demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento desde criar a conta, escolher o produto que eu queria fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo já trabalho com eles há bastante tempo então pode levar fé que eu recomendo um grande abraço e obrigado a GVG Mall por patrocinar este vídeo muito obrigado a todos que não pularam o Ed, cara e cara, a melhor maneira de ajudar aqui no meu trabalho, tá? além de virar membro do canal é vocês comprando chaves do Windows 10, Windows 11 ou do Office utilizando aqui o cupom PAPA, tá? lembrando que eu também faço posts na uma comunidade ali com alguns algumas promoções específicas da GVG Mall também, tá? mas é a melhor maneira de vocês ajudarem o meu trabalho hoje é comprando chaves aí do Windows ou do Office aí para a sua casa, tá? se você quiser dar muito obrigado aí a todos que utilizam as nossas chaves aí, cara brigadão mesmo bora pular, vamos ver aquelas capturas de tela lado a lado e depois a gente volta aqui para ver os gráficos, tá? e depois a gente volta aqui pra ver os gráficos, tá? e agora a gente volta aqui para ver os gráficos, tá? e agora a gente volta aqui para ver os gráficos, tá? como o quê? e e e e Tchau. 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 Bom, vamos voltar aqui, cara. Eu quero mostrar pra vocês as bancadas que foram utilizadas, tá? A primeira bancada já tá aí na tela, tá? E vocês vão ver que quando eu for passar da primeira pra segunda bancada, vocês vão ver uma coisa bem interessante, né? Que parece que, André, praticamente é tudo igual o que tu acabou mudando entre essas duas bancadas, né? Pra olhos mais atentos, obviamente, pra testar DDR4 contra DDR5, nós precisamos mudar a placa-mãe. Além da placa-mãe, também precisamos mudar a memória, tá? E o que foi que eu utilizei aqui, cara? Eu utilizei essas memórias aqui, tá? Um kitzinho desses de 32GB Corsair Vengeance, DDR4 no caso, né? 2x16, e para DDR5 eu não utilizei a Vengeance, tá? É Kingston, a minha memória, né? Eu coloquei essa aqui porque o preço tava muito próximo, né? Quando eu comprei a minha DDR4 eu paguei R$4,99, e quando eu comprei a minha DDR5 eu paguei R$6,99, né? Paguei um pouquinho mais barato do que tá falando aqui pra vocês, mas o que eu quero demonstrar é que 32GB, isso aqui é só um pente, se eu não me engano, né? Mas o 32GB DDR4 para o DDR5, elas estão ficando muito mais próximas, o custo por giga no caso, né? Vale lembrar que quando eu comprei o meu primeiro kit de 32GB 2x16, quando lançou os primeiros processadores da Intel de 12ª geração, pessoal, eu paguei R$2.500 num kit de 2x16. Sim, já caiu uma cacetada de porcentagem aí, cara. Primeiro caiu 50%, depois caiu mais 50%, em cima daqueles 50%, e eu tô dando uma de Dilma aqui, explicando porcentagem em cima de porcentagem, né? O que você tem que saber é que quando lançou Memórias DDR5, e eu comprei um kit que era 4.800 MHz, tá? Eu paguei R$2.500. E eu vou continuar fazendo isso, eu vou continuar gastando meu dinheiro para que vocês não tenham que gastar o de vocês para ter surpresas inesperadas, tá? Sobre placa-mãe, ó, eu utilizei essas duas placas-mães, tá? Foram essas duas, exatamente. Eu não comprei na Pichal, mas foi o primeiro link que achou ali, como tinha uma do lado da outra, eu acabei pegando. Então a DDR4, a mesma placa-mãe, é uma Z790PG Lightning DDR4, e essa aqui é uma Z790PG Lightning, só que DDR5, tá? Cara, é a mesma placa-mãe, né? Se eu mudar a foto aqui, vocês nem conseguem ver praticamente diferença nenhuma, tá? Isso foi muito legal para mim, ter conseguido comprar as placas-mães exatamente iguais, me dá uma certeza de que não tem nada influenciando ali por trás das coisas, tá? O CP Cooler que eu usei foi o AK620, né? Eu ia falar que eu usei dois preto, mas eu comprei dois preto e dois branco, e nessas duas bancadas da Intel, uma foi preto, uma foi branco, mas não muda nada, é exatamente o mesmo, tá? E a fonte que eu estou utilizando é a fonte... Na verdade, não foi a Polar... Deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu achar aqui a Polar. Bom, a fonte que eu estou usando é uma Polar da Cooler, só que é de 1200 watts, ela está um pouco mais cara que isso, tá? Mas só para vocês saberem que isso é o que eu estou utilizando, que eu quis mostrar as fotinhos dos produtos ali. Muito obrigado a todos os membros do canal, que podem fazer aí a gente poder comprar esse tipo de coisa, tá? E, obviamente, também o nosso investidor aqui do canal, né? Que eu não posso esquecer de citar. Mas olha só, se tudo der certo, galera, essa semana... Essa semana não, esse mês, talvez saia o beta do nosso site novo. Já mostrei uma espiadinha sobre o nosso site novo aí, o papahardware.com, tá? Que vai ter rastreamento de preço, vai ter como tu montar tuas builds. Cara, vai ser uma mistura de PC Part Picker com Tons Hardware, com Hardware Unboxed. Cara, tudo que a gente meio que a gente gosta de diversos sites, a gente quis juntar em um único site, tá? Estou bem ansioso, sei que vai ter bastante trabalho para a gente fazer, mas vai ser um site bem bacana, papahardware.com. Daqui a um mês aí, clica para entrar lá, que vocês vão ter provavelmente alguma surpresa bacana, tá? Mas chega de fazer aí jabá, André, de você mesmo, e vamos dar uma olhada aqui nos testes, tá? Mostrando aqui os testes, nós temos aqui, esse aqui foi o resultado final entre o mesmo processador, um Core i7-14700F mais memória DDR4, e um i7-14700F com memória DDR5, 5 e 600, tá? Bem interessante, aqui nós temos cerca de 9 frames apenas na média, galera. Isso aqui é pouquíssimos frames, né? Vale lembrar que ali em placa-mãe você vai gastar cerca de 400 reais mais caro, e em memória é 200, 250, talvez até 300 reais um pouco mais caro, né? Então, você está gastando um pouquinho a mais, até pouco tempo atrás era o dobro, o triplo do preço de DDR4, agora você vai gastar um pouquinho a mais para ter esse desempenho, tá? Já vou mostrar uma parada que vai explodir a cabeça de vocês, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro eu quero mostrar aqui algumas coisas, tá? Lembrando que aqui de baixo é o custo por frame, tá? Então o custo por frame ficou muito parecido, tá, galera? Perdeu 10 frames, o custo por frame é realmente bem parecido, acabou até se tornando um custo-benefício pior aqui o DDR4, mas, cara, é margem de erro, né? Mas quer ver? Deixa eu mostrar para vocês uma outra coisa. Vocês podem ver que está ficando 9 frames de diferença. Esses foram os jogos em rasterização. Deixa eu mostrar aqueles jogos que tem o DLSS para vocês, tá? Essa tabela aqui toda, quando ela tiver mais placas de vídeo, mais processadores e tudo mais, isso aqui vai ser liberado para os membros founders aqui do canal, tá? Você pode virar membros founders aqui pelo YouTube ou lá pelo LivePix, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Full HD apenas com o DLSS. Olha só que interessante essa brincadeira aqui. Vocês podem ver que a gente ganhou frames, mas a diferença entre um Core 7 e um Core... A diferença entre DDR4 aqui, DDR4 e DDR5, ela praticamente sumiu, galera. Ela praticamente sumiu... Praticamente sumiu não, né? Ela sumiu a diferença, né? Aqui a 1% low. Chegou a ficar aqui um pouquinho mais baixa, mais, cara, 200 e poucos frames, 160 ou 180 de 1% low. Provavelmente vocês não vão sentir a diferença disso, tá? Se nós pegarmos aqui o resultado final, entre... Vamos ver agora somente o DLSS com Ray Tracing, para vocês terem uma noção. DLSS com Ray Tracing, fica uma diferença bem pequena aqui de 5 frames, né? Esse aqui são os jogos que eu faço, aqueles 6 jogos que eu faço com DLSS e com Ray Tracing. Essa aqui é a média, tá? Se nós pegarmos aqui a média de todos os meus testes em Full HD, a gente vai ter aqui uma média de 5 frames de diferença. Pode ver que é realmente bem pouca essa diferença, mas eu quero pegar somente os jogos em rasterização pura em Full HD, porque eu vou mostrar uma coisa aqui agora, que aqui é a parte legal do vídeo, cara. Eu acho que essa aqui é a informação que, até então, eu estava... Lembra que a gente decidiu lá atrás? Ah, nem vamos botar 0.1% low, porque a 0.1% low ninguém mede, é uma métrica um pouco mais complicada. Tem jogos que dá mini stutteringzinhos ali por causa da engine, pode prejudicar bastante os testes. Vamos dar uma olhada se eu adicionar a 0.1% low aqui nesses testes. Vamos ver como é que fica o resultado, tá? Deixa eu pegar aqui o gráfico e vou adicionar aqui em tempo real a 0.1% low para vocês. Vou subir ela aqui. Vou marcar a média, não vai mudar nada, mas vou marcar aqui igual. E agora a coisa mudou um pouquinho, né, pessoal? Olha que interessante. Eu acho que esse é o ponto mind-blowing do vídeo. Se isso aqui explodiu a tua cabeça, por favor, deixa um comentário aí. Lembrando que nós estamos com a 4080 Super aqui nesses testes, tá? E vocês podem ver aqui... Eu acho que eu não tinha comentado que eu estava com a 4080 Super em momento algum, né? Que era implícito isso, né? Pelo menos pra mim. Mas a gente está aqui. Vocês podem ver que na média deu aqueles 9 frames de diferença. Então, se a gente for analisar apenas a média, realmente não faz muito sentido partir de DDR4 para DDR5. Se a gente for pegar aqui a 1% low de 103 para 117, tem uma diferença, mas é aquela coisa, né? 103 para 117 muda alguma coisa pra você? Provavelmente não. Mas aqui agora, na 0.1% low, é que o problema pegou, cara. São praticamente 40 e poucos por cento, quase 50% de perda de desempenho, né, cara? É uma perda, é um ganho grande do DDR4 para o DDR5, né? E se a gente fosse colocar a 0.1% low, né? O que é a 0.1% low? Muita gente questiona. Eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Se você quiser um vídeo sobre isso específico, mostrando gráficos, mostrando mais coisas, por favor, avisa, tá? A 1% low é o 1%, qual que é a média dos 1% frames mais baixos durante os nossos testes todos? Durante as nossas dezenas de milhares de frames que foram processadas, qual que é a 1% mais baixa, né? Qual que é a média dos 1% piores frames? E a 0.1% low, que poderia ser considerada uma espécie de frame mínimo, né? Tem gente que tá usando... Cara, se atentem, tá? Tem muita gente que não tá mais usando 1% low, tá usando 5% low, tá ligado? O pessoal tá usando outras métricas. Eu vejo que é uma maneira de enganar o público. Eu vejo que é uma maneira de tu engrandecer uma coisa que, sei lá, sabe? Pra que reinventar a roda? Se todo mundo usa 0.1% low e 1% low, por que reinventar a roda? Mas tem alguns canais aí que tão usando a 5% low porque é mais realista. É realista ou não? Deixa o comentário aí pra eu saber se vale a pena botar a 5% low ou algo do tipo, tá? Então, olha só. Na 0.1% low, galera, a gente vê que sai de 94 frames pra 68 na DDR4. Cara, e isso aqui é um ganho bem expressivo. Claro, novamente, nós estamos com uma 4080 Super. Nós estamos jogando jogos aqui com frames altíssimos. Provavelmente, até nos jogos, nas capturas de tela que eu fiz ali, vocês não vão sentir nenhum tipo de stuttering, nenhum tipo de problema. Só que, claro, isso numa 4080 Super. Será que isso muda numa 4070? Será que isso muda numa 4060? Nas próximas semanas vocês vão descobrir isso aqui no canal junto comigo porque eu ainda não fiz esses testes todos, tá? Mas, olha só, eu quero mostrar pra vocês outras informações, tá? Vamos dar uma olhada aqui? Eu ia repartir isso em diversos vídeos, mas eu acho que não vale a pena. Vamos colocar aqui junto? Qualquer coisa eu faço vídeos também específicos depois mostrando as capturas de tela. Mas vamos colocar aqui os Core i5 pra gente ver se com os Core i5 a coisa muda. Deixa eu até... Talvez eu... Talvez... Deixa eu ver aqui, ó. Talvez eu até vou tirar o Core i7. Eu tenho que clicar de novo aqui, né? Talvez eu até vou tirar os Core i7 pra gente focar aqui. Depois eu boto todos eles juntos na tela, tá? Olha só aqui agora com o Core i5, tá? Core i5, 14400F, né? Com 4800, porque a memória recomendada pra exposição é 4800 e não 5600 com menos 7, tá? E aqui DDR4, 3200. Olha aqui a quantidade de frames. Foram 12 frames aqui na média. Foram 10 frames na 1% low. E aqui, notem que não foi tão grande até a diferença, né? 65 contra 77 frames aqui. Deu até uma... O processor fica um pouco mais fraco. Ele dá uma segurada ali pra baixo, tá? Vamos ver aqui no Core i3 se isso aqui continuar. Se esse trending aí continuar. No Core i3 deve ter menos diferença ainda. E é exatamente isso que aconteceu. Tanto os processadores, olha só. Você colocar um Core i3 com DDR5 não faz muito sentido. São 4 frames apenas de diferença. Mas lembrando que você vai pagar 400 reais a mais na placa-mãe. Você vai gastar 300 pila a mais na memória RAM, né? E aqui a gente tem a 1% low. 92 contra 83. 10 frames. Foi o que seguiu praticamente padrão nos outros processadores. Mas a ponto 1% low aqui. Perdeu aqui poucos frames também. Vamos colocar todos os processadores na tela, tá? Deixa eu colocar todos os processadores na tela aqui. Pra vocês verem bem esse desempenho aí, tá? Olha só. A gente pode ver aqui que tem a escadinha de desempenho, né? Eu adoro quando tem essas escadinhas de desempenho, cara. Eu não sei. Eu vejo isso aqui e eu fico realmente muito feliz, tá? Tá até cortando levemente aqui o custo por frame aqui do Core i3, tá? Então, olha só. Os nossos i7, né? Conforme esperado. De 192 para 83 frames. O i5 deu uma escada. E o i3 teve uma leve escadinha aqui também, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui como que está agora tudo isso. Tudo junto. Eu sei. Olhar no celular deve estar bem ruim de olhar no celular isso. Dê um like no celular. Depois olha no teu computador aí, tá? Mas deixa eu pegar aqui. Eu quero mostrar em Quad HD apenas pra vocês, tá? Como é que fica toda essa diferença, tá? Notem que em Quad HD a diferença tanto da 1% low quanto da 0.1% low, ela não acontece aquela mesma coisa. Somente em Full HD vocês vão ter uma perda grande de desempenho entre DDR4 e DDR5. Já aqui em Quad HD a quantidade de frames já é menor, 4 frames na média, 2 frames aqui na 1% low e 4 frames apenas na 0.1% low, que em Full HD chegou a 30 frames ali, tá? Então, em resoluções mais baixas vocês vão ter um ganho significativo com uma memória mais rápida, tá? Eu não tenho outros pentes de memória pra testar aqui pra vocês, tá? Mas quem sabe no futuro a gente compre outros pentes pra testar aqui, tá? Mas novamente eu acho que foge até um pouco do propósito, né? Tu testar pentes de memória high-end com placa-mãe high-end com placa de high-end pra te jogar em Full HD me parece que foge um pouco do propósito. Mas eu tenho certeza que vocês vão deixar comentários, esses comentários aqui dos vídeos mais aprofundados, eu leio todos eles. Então pode deixar um comentário aí e tal, pode deixar dicas e sugestões, tá? Então olha só, a gente tem aqui os melhores custos por frame, né? O Core i7 vai ser o melhor custo por frame pra Quad HD, tá? Então tá aqui, tá até um pouco estranho talvez, até vou revisar e depois eu escrevo na tela se esse número aqui tá certo ou não, tá? Mas olha só, a gente tem aqui diversas outras informações, tá? No Core i5, se a gente pegar apenas o Core i5 aqui a gente vai ver que na média deu 2 frames, na 1% low deu 12 frames e na ponta 1% low até deu um pouco mais de diferença aqui, deu 14 frames, né? Já no Core i3, a média aqui 4 frames, a 1% low que é o azulzinho mais fraco aqui 6 frames e a ponta 1% low aqui deu pouca diferença, tá? Vamos ver, provavelmente vai seguir esse padrão em 4K, deixa eu pegar o 4K aqui pra mostrar pra vocês onde está aqui o 4K, o 4K está aqui, tá? Muita informação na tela, eu sei, eu sei, é por isso que eu nunca colocava o .1% low na tela porque fica cada processador, fica 4 abas de gráfico, fica realmente bem difícil deixa eu tentar, talvez até tirar o custo por frame, ver se não fica um pouco mais fácil da gente entender porque realmente tá bastante informação na tela aqui esses gráficos ainda vou ter que trabalhar em cima deles, vão ter que mexer alguma coisa aqui e tudo mais o legal é que vocês que são membros founders vão poder acessar lá no site e vocês vão poder aqui escolher qual placa de vídeo, qual processador e tudo mais ali, tá? Aqui até puxou uma outra placa de vídeo, mas é porque o nosso banco de dados lá pegou uma 4080 super, entre aspas, qualquer, tá? olha só, então a gente tem aqui em 4K, a gente tem 4 frames de diferença na média entre os core e 7, né? a gente tem 1 frame de diferença na 1% low, poucos frames na .1% low e essa diferença persiste, olha só aqui galera, vocês podem ver que o i5 aqui, ele até ficou empatado, né? ficou empatado, né? só que esse 5, ele ficou com a .1% low mais baixa porque se não me engano teve um jogo apenas que ficou, acho que o Wukong, ficou em 7 frames a .1% low, alguma coisa assim eu deveria ter refeito o teste mas acabei não vendo na hora, acabei deixando, né? então não tem muito o que a gente... eu não posso voltar no tempo pra refazer esse teste, desculpa, tá? mas aqui nós temos o Core 3, tá? então cara, o que dá pra gente tirar o que dá pra gente tirar de conclusão aqui de todos esses testes, tá? em Full HD, olha só em Full HD, com uma placa high-end e DDR5 vocês vão ter um ganho significativo de DDR4 para DDR5 na .1% low na média vocês não vão praticamente sentir diferença vai ser pouquíssima diferença na 1% low, pouquíssima diferença na .1% low, a estabilidade do jogo vai ser um pouco melhor agora, e aí André, vale a pena eu comprar, gastar uma placa mãe melhor gastar uma memória mais rápida gastar, montar toda uma... montar toda uma máquina em relação a DDR5 porque eu vou ganhar na .1% eu vou ganhar um pouco mais de frames galera, isso só vai valer a pena pra jogadores profissionais que jogam ainda em Full HD e vão montar uma máquina high-end pra streamar pra jogar a nível competitivo você é uma pessoa normal que vai aí se divertir obviamente não vai valer a pena você montar uma .4080 ou uma .4070 ou essas placas high-end não vai ter lógica nenhuma vocês pegarem e montarem aí uma máquina botar a DDR5 pagar um pouco mais caro na memória pagar um pouco mais caro na placa mãe só pra ter .1% low agora, se você André, eu tenho 500, 600 reais mais de dinheiro aqui já vou montar uma máquina pra ficar pronta para o futuro ou algo do tipo galera, eu tive loja há mais de 10 anos aqui dentro do Brasil o que eu vendi de computadores pra clientes que falavam assim nossa, eu queria montar um computador pra durar 5 anos eu queria montar um computador pra durar 10 anos galera, se você quiser comprar um computador pra durar 5 anos se você quiser comprar um computador pra durar muito tempo gaste bastante em processador monte uma arquitetura ali bacana gasta bastante em processador porque placa de vídeo você vai acabar trocando monitor você vai acabar trocando memória você vai acabar dando upgrade entendeu? o mais importante se você quiser comprar um PC a longo prazo é comprar uma placa mãe confiável vai ter guia de compra de placas mães muito em breve aqui no canal tô esperando infortar o Gamer Daniel fazer o vídeo dele pra mim roubar dele mas olha só o interessante é você montar um kit ali ó, acabou a música do Diablo volta lá continua aí, boa acabou as nossas 10 horas de música né? mas cara, se você quiser montar um PC a longo prazo invista um pouquinho mais numa placa mãe confiável bota um processadorzinho bacana cara, e já era cara, porque tem gente comprando o Xeon até hoje tem gente comprando o Ryzen 3 600 Ryzen 5 600 tem gente comprando o Ryzen 5 600 hoje, cara que é um professor de 4 anos atrás e já tem e tem um desempenho legal, tá? vale lembrar que todos esses testes aqui galera era pra já ter o resultado nos Ryzen 3 600, 5 600 5 700 X 3D e no 7 800 X 3D tá? mas eu fiquei bastante tempo até com a placa que foi me emprestada pela Galaxy, tá? mas eu acabei atrasando algumas bancadas acabei não conseguindo fazer todos os testes mas nos próximos testes aí nas próximas placas de vídeo que querem na minha mão eu vou fazer em 10 processadores todos esses testes aqui e essa escadinha de desempenho aqui essa escadinha aqui vai ser mais completa ainda tanto pra você que tem um professor já mais antigo como um Ryzen 3 600 um Ryzen 5 600 saber pra onde você deve ir tá galera? eu queria agradecer a todos vocês cara, se você quiser me dar uma moral comprando chaves aí do Windows ou do Office na GVG Mall ou ainda virando membro aqui do canal cara, fique à vontade um grande abraço a todos vocês espero ter ajudado com este vídeo aqui eu vou indo nessa valeu e tchau, tchau